Pílulas de espiritualidade juntos contra o coronavírus Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos convida a meditação Ele nos diz, tens o coração atormentado, é natural Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco Concentra-te, por alguns minutos, em companhia do Cristo No barco de teus pensamentos mais puros sobre o mar das preocupações cotidianas Ele te lavará a mente eivada de aflições Balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização E seus braços divinos farão o resto Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz Se seguirmos essas recomendações do benfeitor Emanuel Alcançaremos a paz interior Uma campanha da área de comunicação do Conselho Federativo Nacional da FEB E da Rádio Rio de Janeiro, no enfrentamento do coronavírus A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro